Olá pra você que está vendo esse vídeo, se você não me conhece, eu sou Lídia Rodrigues, muito prazer, certo? Este é o meu canal novo, além da sua tela. Vai ser sobre diversos temas que eu quiser, tipo, nossa, hoje eu vou falar de parede, que parede linda, não? Aí eu falo sobre parede, ok? Eu vou falar sobre a volta às aulas. Ah, mas é um tema que todo mundo fala. É, por quê? Porque todo mundo passa por isso e é bem marcante na nossa vida. Porque é o início de diversos fatores que farão você sofrer durante o ano. Tem gente que já voltou às aulas, tem gente que ainda não voltou, tem gente que vai voltar semana que vem, que é o meu caso. E eu estou muito triste com isso, deprimida, posso não parecer, mas estou deprimida por dentro de mim, estou muito triste. O lado ruim das voltas às aulas. Você já programou, pegou, programou um horário totalmente louco, onde você acorda 3 horas da tarde, vai dormir 5 horas da manhã, 6 horas da manhã. Então, você está nesse pique e, de repente, vem uma coisa que faz você acordar cedo. Não assiste mais suas séries, atrasa todas as séries, atrasa tudo e você fica lá, tipo, triste, chorando, porque não pode mais ver aquele programa. Pois é. Tá. Uma coisa assim, todo mundo chega na escola falando assim, este ano será diferente. É, tipo, a maior mentira que você conta durante toda a sua vida, tá? E você tenta se convencer que aquele ano será diferente, que aquele ano vai mudar, né? Já começa o ano novo, porque você já faz umas promessas absurdas, fala que vai cumprir, fala que esse ano será diferente e não será. E a vida escolar também não vai ser. Você fala, ah, vou fazer diferente esse ano, mas não vai. Se você vai ser o melhor rumo da classe, vai tirar nota 10, vai ficar sobrando aquele pontinho extra no bimestre que vai passar para o outro. Tudo ilusão, tá? Esquece, não vai ser. Se você é aquela pessoa do fundão, você continuará no fundão. Porque você pode sair do fundão, mas o fundão não sai de você. Deixa eu ver. A coisa boa das outras aulas é comprar o material. Você compra seu material, fica muito, tipo, uuuh, comprei material novo. Aí você olha para o material assim, ó. Aí você olha o material e fala assim, este ano você ficará lindo. Você, estou visualando este caderno, porque será o melhor caderno de todos. E aí, no final do ano, ele está assim. É assim que fica seu caderno. Tá? Sua folha. Assim, ó. Para ter seu caderno. Fica aquela bagunça com a sua letra que você escreve no teto, assim, no rodapé. Está lá embaixo também. Fica ela querendo seu boca, certo? É. Fica feliz. Eu não entendo como elas conseguem ser felizes, mesmo que seja o primeiro dia. Porque eu sou aquela pessoa que vai ficar na carteira assim. Hum, você. Igual no passado. Outra coisa também, que eu bravo as tuas aulas, é que você encontra seus amigos, né? É aquele, uuuh, amigos! Vamos nos abraçar aqui, porque você não vê eles durante as férias. Se você vê, é uma amizade muito boa e tal, mas, tipo, eu prefiro não ver meus amigos durante as férias, porque você está todo animado, de repente, ver aquela pessoa, lembrar que você vai voltar um dia a estudar, né? Que o fim está próximo. E aí, você chega, né? Todo mundo. É um desfile muito louco, porque você vai ter dormado no primeiro dia de aula. Eu vou. Mentira. Mentira. Eu vou que nem mendinga no primeiro dia, né? Que nem mendinga nos outros dias. Porque é mais fácil na vida, quando você se veste com um mendinga, que acorda assim com o seu pijama, olha assim. Tá bom. E saindo no primeiro. É isso que eu faço. Bom, eu não sei se eu fui bem, se eu não fui, tá? Eu tentei, pelo menos. Vou melhorar. Espero. Se você gostou do vídeo, deixa seu like aqui. Comenta próximos vídeos. Comenta o que você achou. Comenta sobre o seu primeiro dia de aula. Se eu volto às aulas, eu não sei. Se inscreva, ok? Não sei se eu vou botar. Ok? Se inscreva. E é isso aí. Um beijo. E até semana que vem. Tchau. Tchau.